Vou fazer defesa contra soco de rua Aquele soco bem padrão que vocês conseguem ver na rua É um soco bem aberto, carregado, um soco mais pesado Um soco mais aberto Mas se pegar também, derruba do mesmo jeito Porque aí vem com muita potência e vem aberto A primeira coisa, na rua, básico de dissimulação Guarda de dissimulação Essa é a guarda de combate Como já está, corpo a corpo Mas antes de ir a combate, tem que dissimular Palma da mão aberta Os braços bem avançados, quase esticados Base, o queixo protegido pelo ombro E refém Cuide da distância Porque eu estava apontando mesmo para você te ameaçando Eu tenho que cuidar da distância Se eu deixá-lo passar minha guarda Você vai tomar o soco Vamos começar com um cruzado de rua Cruzado aberto Vamos fazer de duas formas diferentes A primeira Você vai fazer o bloqueio em B Projetando o tronco para frente Projetando o tronco para frente Com o contragão simultâneo E batendo um Com a mão Ou com o contorzinho Na garganta dele E continua Batendo A segunda forma Eu vou recuar um pouco Vou dar milho passo atrás Vou puxar um pouco o tronco atrás também Mas eu não posso simplesmente puxar o tronco Vai perder o equilíbrio Junto Quem bate na boa Bate com muita pressão Todos os golpes são para derrubar Então pode ter certeza Que ele não vai bater e puxar Com o tronco seio Claro Tem que você passar um pouco E eu avançar para cima dele Então você gira e envolve Jovegado Só Queixo daquele Aprestível no joelho Então a primeira Entrando Pum Entra Batendo A segunda Saindo Pum Pode ser Avançando Embagada Entrando Saindo Dois Pum Entra Batendo A segunda Saindo Tu Pode ser Avançando